Olá, meu aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim. A professora Isaías está de volta para mais uma disciplina, hoje do dia 10, Língua Portuguesa. Lembrando vocês que nós estamos trabalhando o módulo 4. Abra seu livro no capítulo 10, que diz as cores da igualdade. Nós vamos trabalhar página 34 até a página 39. As cores de igualdade. Você já imaginou se o nosso mundo fosse tudo a mesma cor? E se todos gostassem da mesma cor? Eu gosto de amarelo, você gostasse de amarelo e todos gostassem de amarelo? Para todos os lados que olhássemos, nós íamos ver somente o amarelo. Então, as cores. Ah, professora, o cor de rosa é só feminino, o azul é masculino. Há muitos anos atrás, nós tínhamos essas distinções. Então, menino só usava cor de rosa, menino usava só o azul. Hoje, não temos mais isso. As cores são iguais para todos. O homem pode usar o rosa, a menina pode usar o azul, o menino pode usar amarelo, roxo, verde. Enfim, nós podemos usar todas as cores sem distinção se é masculino ou se é feminino. Há um tempo atrás, as mães faziam o enxoval da criança quando sabiam o sexo antes de nascer. Se fosse menina, o quarto rosa, tudo rosa. Menino, tudo azul. Ainda existe, sim, a mãe que tem essa mentalidade. Está errado? Não, não está. Porque gosto não se discute. Porém, não há necessidade. Eu posso pintar o quarto da menina de azul, de verde, de amarelo, do menino da mesma forma. Homens hoje usam camisas cor de rosa. Meninas também usam blusas cor de rosa. Então, não tem mais essa questão de, ah, eu não posso usar essa ou aquela cor. Essa é de homem, essa é de mulher. Não existe mais isso. Então, as cores são iguais para todos nós. Certo? Então, se você abrir o seu livro, módulo 4, no capítulo 10, lá na página 34, você vai ter aí, ó, menina de azul, de verde, menino de vermelho, menina de azul, laranja, de todas as cores. Certo? Então, o brinquedo também pode ser, ah, menino não pode pegar-ne boneca. Há muitos anos atrás, também tinha esse preconceito. Hoje, não existe mais isso, né? Estamos num país livre. Vamos lá? Na página 36, você tem aí, ó, cores. Lila, o que você está fazendo? Tia Júlia disse que se queremos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos. O que ela quis dizer? Somos nós que fazemos a diferença. Então, se eu posso usar qualquer cor, eu já estou fazendo uma diferença. Aí, ela pensa, ela olha e pergunta. Tem tinta verde? Tem. Segunda prateleira. Veja bem, a menina está pintando de azul. A sua colega chega que é um verde. Isso é liberdade de expressão, de escolha. Número 1. O que o personagem Lila está fazendo na primeira cena? Ela está com um pincel e uma lata de tinta, certo? Ela está mexendo com um pincel e uma lata de tinta azul. 2. Releia a fala de Lila na segunda cena. Então, tem aí o que é que ela está dizendo. Tia Júlia disse que se quisermos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos. É uma resposta pessoal e eu acabei de fazer um comentário. 3. O que Lila faz na terceira cena do quadrinho? Ela pinta seu vestido rosa com tinta azul. Então, ela está pintando o vestido rosa de azul. Isso significa que ela gosta da cor azul. Na página 38, responda as questões a seguir. Letra A. A cor do vestido de Lila é considerada pela maioria das pessoas uma cor de menina ou menino? De menina. Lembra que eu falei que cor de rosa há um tempo atrás todos achavam que é só de menina? Explique. Abra com a tua olho. Então, a resposta é a sua opinião. É só da menina, de menina. A maioria das pessoas. Porém, hoje, nos tempos de hoje, não há essa mais distinção ainda. Tanto menino como menina se usam. E a cor da tinta que ela usa para pintar o vestido dela é considerada uma cor de menino ou menina? Do menino, certo? O que você acha? Você acha que menino só pode de cor azul, menina só de cor de rosa? Aí você precisa colocar a sua opinião. Em sua opinião, por que Lila quis pintar seu vestido? Por que será que ela quis pintar o vestido? Porque ela queria mudar a cor? Ou porque ela não gosta da cor rosa e queria pintar de cor de azul? A resposta sua, pessoal. Seis. Releia a última cena. Por que a outra menina pergunta se tem tinta verde? Por que você acha que ela perguntou se tem a tinta verde? Porque com certeza ela vai gostar de tinta da cor verde, não da mesma cor da amiga azul. Ela foi inspirada e vai pintar normalmente. Sete. O que você achou da atitude das meninas? Em sua opinião, toda menina gosta de rosa? Eu tenho certeza que não. Tem muitas meninas aí que gostam de verde, de azul, de preto. Não é verdade? Oito. Assinale a alternativa correta a respeito da história em quadrinhos. Ela apresenta somente imagens iguais no tempo verbal? Não é, né? Ela apresenta somente palavras no tempo verbal? Também não. Ela apresenta imagens e palavras no texto verbal e não verbal? O que significa verbal e o que significa não verbal? Verbal é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando com vocês. Não verbal é a figura. Somente a figura. A figura conta uma história. Nove. Como são apresentadas as falas dos personagens? Por meio de balões de fala. Então, tem os balões e dentro dos balões a fala de cada uma. Dez. Onde mais é possível encontrar? Bom, onde nós encontramos esse texto? Em revistas, jornais, gibis, blogs, livros de história em quadrinhos, livros didáticos. Encontramos em vários lugares. Existem balõezinhos com fala. Existem os balõezinhos para pensamentos. Onze. História em quadrinhos, cores. Leva o leitor à reflexão por meio de uma história divertida. Que reflexão é essa? Eu falei muito no início sobre as cores. De como fazemos. De como era. De como é hoje. Como esse texto pode nos levar à reflexão. Que hoje, nos tempos de hoje, não existe mais uma cor específica para menino ou para meninas. Nós podemos fazer, usar as cores que melhor nos adequam. Certo? Então, não há necessidade. Tá bom? Muito bem. Agora é a sua vez. O seu livro didático. Módulo 4. Faça as páginas 37 e até a página 39. Lembrando que vocês realizou a atividade. É necessário que você envia as imagens para o nosso WhatsApp. Certinho? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.